Fala pessoal, tudo bem? Hoje cedo eu estava vendo pessoal reclamando no grupo da Xiaomi no Facebook dessa falha constante aí nos aparelhos da Xiaomi, que é um aviso aí, aparecendo MSA, apresenta falhas continuamente. E no meu ainda não tinha aparecido, mas depois de algumas horas aí começou a aparecer esse aviso aqui toda hora, em 30 em 30 segundos. Então, acabei vendo aí uma dica aí no grupo, pessoal está desinstalando o aplicativo WebVM. Esse aplicativo a gente vai lá no gerenciador de aplicativos do seu smartphone, no caso aqui no apps, gerenciador de apps. Você vai pesquisar aqui WebVM e vai aparecer a opção aqui embaixo de desinstalar atualizações. Você vai desinstalar ele e depois que eu fiz isso aí, o aparelho não apresentou mais essa falha aí, de estar toda hora apresentando essa mensagem e atrapalhando aí o usuário com o seu telefone. Então, no grupo lá o pessoal está usando essa dica aí, está dando certo, vamos ver, provisoriamente está dando certo, quando sei que sai uma atualização aí para corrigir em definitivo esse problema. Então, uma dica rápida aí para te ajudar. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.